Estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o governador Ronaldo Caiado. Governador, boa tarde, muito obrigado aqui pela presença. Governador, vem aqui para a gente fazer um balanço e falar de perspectivas para o ano que vem. Boa tarde, governador. Boa tarde, Aluares, e boa tarde a todos os telespectadores aí do Balanço Geral. Uma alegria enorme estar aqui, aqui na redação da TV Record, podendo, neste momento aqui no estúdio, aqui, podendo fazer uma prestação de conta e avaliar também esses dois anos, 11 meses e 14 dias de governo. Como é que foi esse ano? Pandemia, problemas aos montes que não tinham, ninguém previa isso, né? Como é que foi esse ano para o senhor como governador? Bom, Aluares, tem que reconhecer que, olha, quando eu recebi o governo, a secretária-geral do Ministério da Economia, chamava Visconti, era uma mulher muito famosa, Ana Paula Visconti, e aí ela me recebeu lá no Ministério, que eu fui para lá no outro dia que eu ganhei a eleição, para ver a situação do Estado de Goiás. Ela disse, olha, eu não tenho nada a cumprimentá-lo. O senhor não sabe para que o senhor se elegeu a situação do Estado de Goiás. O senhor está entre os quatro piores estados do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. São os quatro piores bloqueados pelo Tesouro. Então, a tarefa do senhor vai ser muito árdua. E, neste momento, eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer que eu estava ali na Secretaria da Educação, lançando um projeto de alfabetização, e estava lá, aguardando o momento da minha fala, quando me toca o telefone, o ministro Paulo Guedes. Saí do palco para atendê-lo e disse, governador, eu estou ligando para cumprimentá-lo. O senhor foi o único governador no país que conseguiu renegociar as dívidas. Estou acabando de assinar o documento e encaminhando para a presidência da República. Leve aí os meus cumprimentos a toda a sua equipe, porque realmente o senhor demonstrou que fez a tarefa de casa, cumpriu e que realmente promoveu o ajuste fiscal no sentido da credibilidade para o seu Estado poder, a partir de agora, ter condições de viver um outro momento. Então, eu fiz questão desse preâmbulo para mostrar a você o quanto foi duro, mas nós levamos a tarefa nossa de casa para valer e fizemos tudo. E graças a Deus, hoje, o cidadão vê que tem educação, vê que tem saúde, vê que tem segurança pública, vê que tem programas sociais, vê que tem rodovias, que tem pontos, vê que realmente um governo, quando administrado, sem um foco populista, com respeito e ajuste fiscal, o dinheiro é bem aplicado. Agora, em relação à pandemia, foi preciso tomar muitas medidas impopulares. Hoje, o senhor diria que Goiás está em que situação quando a gente fala de pandemia? Eu diria a você que, primeiro, nós salvamos o Estado de Goiás, porque já que eu estava restrito a três cidades em Goiás com UTIs, eu podia viver em Goiás a mesma situação que viveu o Belém do Pará, que viveu Manaus, que viveu Fortaleza, onde as pessoas vinham do Estado inteiro, só tinham três hospitais, e naquela hora ficavam ali no desespero, arrancando o grade, morrendo por falta de oxigênio e tudo mais. Então, qual foi a medida que eu tomei? Tomei uma medida dura, dura. Ali, o governador, ou ele tem a coragem de assumir o governo, senão ele vira um ponce pilates, quer lavar a mão para tudo. Qual foi o momento mais difícil, governador, nesse momento de pandemia? O momento mais difícil foi exatamente aquele, onde as pessoas insurgiram contra o isolamento social, que eu fui o primeiro governador a decretar comédia no dia 12 de março, de 2019 a 2020, ali quando eu decretei aquele isolamento social, que as pessoas fizeram insurgir contra aquilo, e eu realmente tive que enfrentá-los lá na Praça Cívica para deixar claro. Primeiro que eu não aceite chantagem, está certo? No uso do voto. E, segundo lugar, que eu não vou trocar vida por votos. É a minha formação médica e agora acabo de poder comemorar 47 anos como médico. Então, eu tive uma posição ali naquela hora em que muitos ali reagiram, criticaram, mas eu não vou me omitir da minha posição. Hoje, graças a Deus, Goiás sai de um estado que tinha três hospitais, apenas com UTIs Goiânia-Anapos de Aparecida, e hoje nós temos em 23 cidades, saímos de 254 leitos para mais de 900 leitos no estado de Goiás de UTIs. Esses hospitais vão permanecer após a pandemia? Vão permanecer região norte? Eles vão continuar funcionando fora quando acabar a pandemia? Se Deus quiser, vai ser logo? Já estamos reordenando a nossa rede hospitalar e já estamos liberando hospitais. Já começamos a poder trabalhar fortemente atendendo as cirurgias eletivas, que nós chamamos, que ficaram todas represadas durante esse período. E agora nós estamos acelerando as cirurgias eletivas, abrindo espaço nos nossos hospitais e deixando um ou outro hospital com retaguarda para atender os casos de Covid. Mas o ponto importante que a gente deve dizer hoje para todas as pessoas que estão nos assistindo é que, graças a Deus, mesmo sendo essa nova variante, ela está, com todos os testes que foram feitos, ela não suplanta a imunização das vacinas. Então, a preocupação nossa é vacinar as pessoas. Essa é que é a realidade. O uso da máscara, ou se não o distanciamento social, como nós estamos aqui, e, ao mesmo tempo, é de vacinar as pessoas. As pessoas vacinadas, elas não evoluíram a óbito. Esses são os últimos casos que nós vimos. Antes de a gente falar a sua perspectiva para o ano que vem, eu queria tocar no assunto que o ano pré-eleitoral, o ano eleitoral, sempre é aquela história. Infelizmente, nessa fase de fake news, de informação falsa, a gente ouve de tudo. Governador, qual é o papel do senhor no caso de combustíveis, por exemplo, que lá vira uma polêmica danada. Qual é o papel do senhor nessa questão dos combustíveis? Como todos nós, governadores, qual é o preço do combustível para nós em Goiás? R$ 6,55. Esse é o preço que nós cobramos, o ICMS, sobre R$ 6,55. Tabelamos o preço, definimos o preço, congelamos o preço. Mas o preço está aumentando. Gente, mas nós congelamos o preço em R$ 6,55. Independente do valor que chegar... Independente se ele chegar a R$ 6,80, a R$ 7,10, a R$ 7,20, nós só cobramos com o valor de R$ 6,55. Quando se fala em baixar alíquota, isso são pessoas tentando se aproveitar da situação ou tem sentido essa cobrança? Não tem sentido algum, porque o que você tem é, em primeiro lugar, esse estabelecimento desse valor da alíquota do ICMS, ele existe desde 2016. Não mudou no seu governo? Nunca mudou nem nada percentualmente. Nunca teve um acréscimo de nada percentualmente. Qual foi a decisão que os governadores tomaram isso dentro do fórum de governadores? Ora, vamos então, ao invés de nós estarmos manipulando o valor de incidência de ICMS, olha, é R$ 25, é R$ 26, é R$ 27, é R$ 28, etc. Então, vamos fazer o seguinte, vamos congelar o preço. Qual é o preço que nós vamos cobrar ICMS nos estados? R$ 6,55. Mas por que continuou subindo? O que eu tenho a ver com isso? Eu não sou presidente da Petrobras. Eu não faço política de controle de câmbio. Eu não tenho poder para fazer importação. Então, você não pode ser responsabilizado ao Estado de Goiás. Então, as pessoas querem dar uma versão populista, demagógica, lógico, mentirosa, e querendo dizer o seguinte, olha, você está cobrando 30% sobre o valor da bomba. Para a gente encerrar esse assunto do combustível, governador, se o senhor zerasse hoje, claro que não pode, até a questão da renúncia fiscal, se o senhor zerasse o ICMS hoje, quanto estaria custando uma gasolina, por exemplo? Tipo assim, o Estado vai abrir mão do ICMS? Bom, mas se eu zerasse, aí a pergunta que você tem que me fazer é o seguinte, eu vou zerar e vou dizer a todos os meus aposentados pensionistas e servidores do Estado, que eu, infelizmente, não vou poder pagar a eles o salário e nem vou poder manter a estrutura de Estado. Porque você tem que entender que a arrecadação hoje, combustíveis para a vida dos Estados, não é só para Goiás, ela é mais de 25% da arrecadação do Estado. Então, se eu não tenho uma fonte de arrecadação, que é combustível, porque Goiás só tem sobrevivência sobre isso, ICMS sobre produto, ICMS sobre energia elétrica, sobre telecomunicações e sobre combustível. Se você tirar esses quatro pilares, você vai sustentar o Estado como? Como é que você vai pagar programa social? Como é que você vai manter a cesta básica? Como é que você vai fazer o manho de Goiás? Como é que você vai pagar o salário do cidadão? Como é que você vai pagar a contrapartida das dívidas que o Estado fez? Você colapsa o Estado. O Estado de Goiás, como todos os Estados, não tem aquela maquininha de rodar moeda. Nós não temos aquilo. Aquilo ficou concentrado na União. A União é que pode fazer as negociações e pode gerar moeda lá para aumentar a sua capacidade de atendimento. Lógico que isso gerando inflação. Mas os Estados, não. Nós não temos essa capacidade, nem temos essa prerrogativa. Governador, agora falando de futuro, quando o senhor está olhando para 2022, em todos os aspectos aqui em Goiás, o que o goiano pode esperar do ponto de vista de gestão estadual para 2022? Primeiro, nós superamos o quadro fiscal. Acabei de dizer para você, não é discurso. Acabei de receber o telefonema do ministro, reconhecendo que nós fomos o único Estado a renegociar as dívidas. Isso abre uma nova perspectiva para Goiás. Ou seja, todo empresário que olha para Goiás e diz, não, ali existe um governo responsável. Não fez como antes, que por questões populistas ou eleitorais, levou o Estado a não pagar nem os servidores no final do ano e nem cumprir com os seus compromissos contra o governo federal. Então, o Estado que as pessoas sabem, não, lá existe respeito pelo dinheiro público e a boa aplicação. Primeiro ponto. Superamos a situação da pandemia. Hoje, a certa oferta de vacina é suficiente. O que eu tenho falado, e você tem me ajudado muito, Alvaro, é, por favor, vacine. Se você tomou a primeira dose, não é suficiente. Tome a segunda. As pessoas em situação de risco, tome a terceira dose também. Então, isso você tem nos ajudado. Se nós chegarmos numa situação cada vez maior, nós não teremos nenhum caso de óbito. Por quê? Porque as pessoas vacinadas, elas têm uma imunização capaz de conter toda a agressividade do vírus. Então, o problema nosso é o seguinte. A variante da África do Sul, ela é mais agressiva do que a variante Alfa ou Adelta? Não. Ela tem o mesmo potencial e, ao mesmo tempo, a pessoa estando vacinada não vai ter complicações maiores. Então, vencido o fiscal, vencida a pandemia, em 2024 o Estado de Goiás está preparado, porque ele se preparou. Ele se preparou na segurança pública como sendo a melhor do Brasil. Ele se preparou na educação e hoje nós somos referência nacional. Fazemos agora, acabamos de fazer agora um grande acordo, que é o Alfa Mais em Goiás, que é a alfabetização de mãos dadas com os municípios, para começarmos também em parceria com os municípios, lá fazendo educação de qualidade. A saúde hoje, o cidadão sabe, a regionalização da saúde, hospitais, leitos de UTIs, policlínicas instaladas no Estado de Goiás. Já três funcionando até o final do ano. Agora eu quero abrir a cidade de Goiás, mais a cidade de Formosa. Seis, cinco UTIs já funcionando até o final do ano. Todas elas em condições de atender com 21 especialidades. Agora é a hora da virada. Agora é a hora da retomada. Agora é a hora da volta por cima. Goiás está preparado para isso. Tem logística, tem rodovias, tem estrutura. Hoje nós estamos distribuindo, a partir de 1º de janeiro, patrulhas mecanizadas para cuidar de rodovias municipais. Veja bem, nós estamos entrando, Luar, dentro das cidades e asfaltando as ruas das cidades. Você pode dizer, o homem é governador, mas por que isso? Porque a pessoa precisa viver com dignidade. O que nós precisamos nessa hora, Luar, é da gente entender que nós temos que cuidar das pessoas. Não pode ter aquela tese egoísta, isso é meu, aquilo é do outro. Não, eu governo em parceria com 246 prefeitos. E a visão de governabilidade, Luar, tem que ser uma visão humanitária. A inteligência de um gestor não é querer dizer que a cidade é a mais inteligente do mundo. É exatamente dizer que está combatendo a pobreza, está levando a comida ali, está dando qualidade de educação para os filhos dela, está dando moradia. Você vê o programa nosso agora como aluguel social. As crianças, as pessoas estão aí, você fala no seu programa, as pessoas estão mudando para as ruas. Mas vem cá, e aí? Vamos ficar de braço cruzado? Ah, isso não é problema do Estado, isso é problema do município. Como assim? Por que não nós todos? Por que imediatamente eu não baixei a regra dentro do governo, nós já estamos. Agora mesmo, em Aparecida, nós entregamos mais de 500 famílias lá passaram a receber o aluguel social. As mães de Goiás, crianças em vulnerabilidade de 0 a 6 anos de idade, recebendo 250 reais. Criança para não sair do ensino médio, mas 100 reais. Ah, mas governador, então quer dizer que o senhor está fazendo uma política de transferência de renda? Sim, de transferência de renda para atender a situação em vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sou o único governo que estou com a alternativa de tirar esse ciclo da pobreza em Goiás, que é investindo pesado nas nossas escolas. Luar, você foi criado no interior. Dê uma chegada numa escola em Crixá, numa escola em Rubiatá, uma escola em qualquer cidade que você quiser. Vá na cozinha dela, vá na cantina, vá na sala de aula, vai ver hoje a estrutura nossa. Eu garanto a você que, até o final do meu governo, muitos alunos estão saindo de escolas particulares para as escolas do Estado de Goiás. Governador, para a gente encerrar, e talvez a gente não se encontra mais esse ano, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público, para o goiano que enfrenta, enfrentou, mas que está vendo uma perspectiva lá na frente. Que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público. A mensagem que deixo, e com muita tranquilidade, e vocês sabem que eu sou muito firme nas minhas posições. Eu nunca uso de demagogia, eu não uso de má-fé, está certo? O que me caracteriza na vida é exatamente a transparência, a lealdade, a honestidade de princípios. E vocês podem ter certeza, Goiás está preparado, como nenhum outro Estado do país, para dar a volta por cima. É o Estado que está em todas as condições para, a partir de agora, está certo? Alavancar a situação de empregos, de investimentos no Estado, de condições de profissionalização das nossas pessoas, que muitas vezes perderam os seus empregos, como também dos empréstimos que nós estamos fazendo, junto a Goiás Fomento, e também junto, em parceria com o governo federal do Pronam, para poder auxiliar essas empresas a poderem se restabelecer novamente. Então, Goiás hoje é o Estado que está, do ponto de vista fiscal, enxuto, o orçamento que nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa, para 2022, é um orçamento equilibrado. Quando eu recebi o Estado, o orçamento que foi para a Assembleia, seis bilhões e meio de déficit. Seis bilhões e meio. Em menos de três anos, eu já entrego à Assembleia Legislativa um orçamento zerado. Então, quer dizer, tudo isso mostra que qualquer um que vai olhar, onde é que eu tenho segurança? Em Goiás. Onde é que eu tenho qualidade de educação para os meus servidores? Em Goiás. Onde é que eu tenho equilíbrio fiscal? Em Goiás. Onde é que eu tenho logística? Em Goiás. Onde é que eu tenho um Estado que é no centro do país? Goiás. Então, Goiás é um Estado que tem tudo para nós agora darmos a volta por cima. Então, o sentimento e a mensagem que deixa é de esperança, desejando a todos vocês, com seus familiares, que nós ficamos privados o ano passado, de poder ter aí o nosso Natal. E eu pediria a vocês, quem não foi ainda, por favor, dê uma chegada lá no Espaço Oscar Niemeyer, onde nós fizemos um Natal, a Primeira-Dama, Gracinha, como também a OVG, a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós fizemos ali um Natal para as crianças, não só as crianças, para todos vocês se encantarem nesse mês mágico de dezembro. Vocês vão ver que maravilha que está aquele espaço ali, todo construído para nós vivermos esse momento de Natal até dia 2 de janeiro de 2022. Governador, muito obrigado. Feliz Natal, feliz ano novo para o senhor e para todo o Estado também. Obrigado. Obrigado, Aluares. Um abraço a todos aí, telespectadores do Balanço Geral. Um abraço, gente. Obrigado. Até mais.